Essa é a questão central agora que se estabelece após a decisão do STF que disse sim, precisa ter passe livre em toda a eleição, em todas as cidades, em todo o país. Essa garantia de passe livre que foi já definida pelo STF está sendo alvo de contestação. E há dois motivos centrais. O primeiro deles é a falta de uma previsão orçamentária para isso. Os municípios não querem arcar com essa responsabilidade. Muitos deles têm sistemas de transporte precários, municípios pequenos, e ainda não estão sabendo como vão cumprir essa decisão do STF. Na última sexta-feira, entrou em campo o Senado em uma disputa judicial sobre isso. O Senado recorreu, apresentou um recurso ao STF, buscando fazer com que o próprio STF reveja aquela decisão que tomou no ano passado, 2023, após ser provocado lá naquela polêmica de 2022. polêmica na qual Porto Alegre foi, inclusive, centro dos debates no país, porque tinha passe livre, depois ficou sem passe livre, depois voltou a ter passe livre. O Senado, nesse recurso contra, para tentar alterar a decisão do STF, diz que o STF está ferindo a autonomia dos municípios, já que os municípios são responsáveis por definir, organizar e sustentar o seu transporte coletivo. O Senado alega também, nesse recurso contra o passe livre, que parte dos municípios não vai ter dinheiro para arcar com o patrocínio do transporte gratuito nas eleições, e argumenta que o Supremo devia jogar esse peso para cima da justiça eleitoral, já que na decisão o Supremo dá uma série de argumentos envolvendo as eleições do país e o direito ao voto. Outro argumento do Senado é de que cerca de metade dos municípios do país não possui um sistema organizado de transporte, nem possui transporte coletivo, o que dificultaria o cumprimento dessa decisão do STF. Lembrando o que aconteceu. Em outubro do ano passado, depois de mais de um ano de debate judicial, o STF, por unanimidade, decidiu o seguinte. A falta de transporte gratuito nas eleições fere a Constituição. Essa foi a decisão. O argumento do relator do caso, Barroso, que foi seguido por todos os demais, é de que o custo elevado do transporte coletivo em um país com desigualdade extrema como o Brasil tem potencial de impedir os mais pobres de votarem. Logo, se as pessoas são impedidas de votar por falta de transporte público, é inconstitucional não ter transporte público gratuito. É o que disse e decidiu o STF. Nessa decisão, o relator, que foi seguido pelos demais, também disse que o passe livre deve ser definido pelo Congresso Nacional, em lei nacional, e que o STF somente estava se metendo nesse caso, porque havia omissão do Congresso Nacional, que nunca havia se debruçado sobre esse tema e criado uma lei. E fez um apelo, é um apelo mesmo, dito no texto da decisão do STF, para que o Congresso, até as eleições deste ano, isso é uma decisão do ano passado, resolva o caso, aprove uma lei regulamentando esse tema do passe livre eleitoral. Até agora, não aconteceu isso, o Congresso ainda não se debruçou sobre esse tema e não aprovou a lei. Os prefeitos, como eu disse, não querem pagar essa conta. A Frente Nacional dos Prefeitos considera positiva a decisão. Todos os prefeitos que a gente ouve, dizem que concordam com o passe livre, mas eles são completamente contrários ao fato de as prefeituras terem que arcar com isso. A Frente Nacional dos Prefeitos prometeu, inclusive, na última manifestação sobre isso, pressionar o Congresso para que, ao regulamentar o tema, jogue o custo desse passe livre para a União, para o orçamento da União, por exemplo, para o orçamento da Justiça Eleitoral. Eu, por mentira, do fundo eleitoral. Podia ser do fundo eleitoral. Eu conversei ontem com o presidente da FAMURS, que representa aqui os municípios gaúchos, e ele disse que os prefeitos gaúchos vão cumprir essa decisão de passe livre eleitoral do STF, mas também disse que é preciso que o Congresso encontre recursos federais para essa medida, que os recursos municipais não dão conta em todos os municípios e que, mais uma vez, os municípios vão pagar a conta, disse o prefeito Luciano Orsi. E Porto Alegre, lembrando, foi o estopim desse debate nacional lá em 2022, porque Porto Alegre, historicamente, tinha uma lei municipal que previa passe livre em dias de eleições. Daí, uma alteração de legislação que ninguém deu muita bola no momento em que aconteceu, se tirou o passe livre nas eleições, se descobriu isso às vésperas das eleições de 2022, e daí se tornou uma polêmica nacional, inclusive uma disputa de lado a lado, como se impedir os grupos mais vulneráveis de votar fosse também impedir o voto a determinados partidos políticos ou candidatos. Por fim, Porto Alegre, depois das eleições, aprovou uma lei enviada pela Prefeitura garantindo o passe livre eleitoral para o futuro. É que, no caso de Porto Alegre, tinha um trocado, era absurdo, né? Porque, assim, tirou, tinha para a eleição. Aí, se tirou da eleição, mas se deixou em outros dois dias. Um deles, o dia da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. O que também, para mim, não faz sentido. Se tirar da eleição, que é uma obrigação do cidadão, um direito do cidadão, e um dia que é simplesmente um feriado, né? Que as pessoas, vai quem quer, na procissão, as pessoas... Não, e na época a Câmara nem sabia no que tinha votado, né? É, a Câmara votou assim, ah, pois é, não nos demos conta, bom... Eu nem me lembro qual era o outro que tinha ficado, que também não fazia muito sentido. É, o certo é que tem um debate colocado judicialmente e politicamente até as eleições. Judicialmente, porque tem recurso, o STF vai ter que decidir, vai ter que esclarecer melhor a decisão que tomou, para ficar bem claro para o poder público cumprir. E uma das razões por que se foi aprovado, né, Gabriel, é porque isso ajuda a evitar que os candidatos cometam um crime eleitoral muito comum, que é o transporte de eleitores. Não pode o candidato botar uma Kombi lá, buscar as pessoas lá na vila que votam em outros lugares. O certo é cada pessoa votar perto de onde mora a sua sessão eleitoral. Então, está em tempo de as pessoas irem lá na Justiça Eleitoral, trocar seu domicílio para votar perto de casa. Isso é o melhor dos mundos. Agora, muita gente, assim, se muda e diz, ah, não sei nem quanto tempo vou ficar aqui, vou continuar votando nesse lugar. É óbvio que também não tem como os municípios pagarem, e para mim não faz sentido, que a pessoa mora em Porto Alegre, por exemplo, e vota lá no interior porque ela quis manter seu domicílio lá e ela está há 20 anos. Aí também não faz sentido, né? E isso é confuso na lei. E essa decisão do STF determinou que em todos os níveis o transporte seja gratuito. Então, o transporte intermunicipal também deve ser gratuito. É, porque não faz sentido, porque a pessoa não tem... Não tem sentido que a pessoa se mude de cidade e fique lá por uma questão... Fica por uma questão emocional. É, pode ter o domicílio eleitoral onde morava, tem ligações emocionais ou familiares. Mas aí não tem sentido que o poder público tenha que pagar a passagem para que a pessoa votar. Não, aí é uma decisão da pessoa, né? É uma decisão da pessoa. E a lei, de fato, é muito genérica. Até contra a lógica, né? Porque a pessoa tem que votar no lugar onde ela está morando... Por mais que tenha ligação afetiva, mas... E a eleição de prefeito, eu voto em Porto Alegre desde sempre, porque me mudei para cá e não tinha intenção de voltar. E a minha família achava que eu ia voltar. Mas eu não tinha. Vocês estão ouvindo agora, fiquem sabendo, a Rosane não quer voltar. Então eu fiz o meu primeiro título de eleitor aqui porque eu quero ter influência sobre a minha cidade, a cidade onde eu vivo, o prefeito que me interessa é o de Porto Alegre. Eu passei anos sem votar, e não era nem por questão afetiva, era porque eu fiz o meu título em Capão da Canoa, que era onde eu morava quando tinha idade para fazer o título, aos 16 anos. E depois, ah, perde o prazo aqui, perde o prazo ali, foi ficando, ficando, ficando. Agora eu trouxe de volta, nas últimas duas eleições, o título para cá, porque eu não conseguia votar simplesmente, porque trabalho todas as eleições. Uma, eu ainda fiz uma correria, porque eu gosto de votar, né? Aquela coisa democrática, gostamos de votar, queremos votar, queremos escolher, mas aí tinha que fazer uma correria para votar no primeiro horário, voltar a trabalhar, então trouxe o título para cá. Mas era uma questão mesmo de vai deixando, né? Perde o prazo aqui, perde o prazo ali, vai deixando. E não seria correto que o transporte para ti fosse gratuito? Imagina, de maneira alguma. Eu tenho que ir lá votar em Capão, né? É, de maneira alguma. O que te enrolou, né? Um dos debates é o transporte gratuito nas eleições, o passe livre eleitoral vai ser o dia inteiro, da zero hora em um minuto até a meia-noite. Há um debate, por exemplo... Só durante o horário de votação. Duas horas antes, até duas horas depois das eleições. Tudo isso depende de o Congresso regulamentar o tema num ano, que a gente sabe que tem outras prioridades no Congresso Nacional.